Isso, eu já matei todos. É só ficar matando esses bichos direto, sem parar. Mas eles vão aparecer de novo? Cara, não é aqui. Como é que eu vou saber quem é espião e quem não é? Ah, eu tenho que entrar aqui? Eu não vim aqui ainda não. Mas não tem nada para ver aqui também. Não vai ter jeito não. Qual é a casa principal? Quer saber? Eu vou ir para cá. Terrível despertar, localizar área. Pronto, agora eu estou acompanhando. Eu tenho que subir ali. Era para aparecer. Deixa eu ver se eu estou indo para o lugar certo. Um pouquinho para a esquerda. Deixa eu ver se eu estou agora indo para o lugar certo. É ali? Que viagem é essa? Mano, que viagem é essa? Sobe aí. Fica aqui. Ah, tem um negócio ali, ó. Um já foi. Então era isso que eu tinha que fazer. Assoviando. Derrubar inimigos furtivamente. Assovio. Tá. Com o direcional para a esquerda. Vamos lá, amigo. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Venha. Quando ele chegar perto, ó. Tome. Alcança o Sigurd. Lê. Diga-me. Diga-me quanto você viu. Barcos, Guerreiros e Suprimentos também. Descubra o que puder e volte para informar. Tá. Vamos voltar lá para o Sigurd. Ele tá na cidade. É porque esses carinhas empalhados ali, eles atrapalham, né? Eles não tinham que estar em vermelho. Bora, galera. Se movimentando aí. Sabe que a gente tá em guerra? Não precisa de muitos homens não. Só eu e o Sigurd já tá de boa. Ela vai nos envenenar dia a dia. Gota a gota. O veneno já poluiu nossa água. Deus e Sigurd. O que houve? Espiões no acampamento. Três homens. Kiotfe os mandou para nos matar dormindo. Retribui o favor. Está vendo? É isso que teremos ao esperar. Temos que responder a esse insulto. Eles vieram de Notfall. Aquele vilarejo baleeiro controlado pelo Kiotfe. Vamos lá. Queimar tudo. Antes que Kiotfe saiba que os espiões morreram. Ele pode ter enviado mais. Posso vasculhar o vilarejo enquanto juntam a tripulação. Não precisa. Vou mandar Hytan para vasculhar o local. Pode confiar nele enquanto... Vamos ver se a gente pode confiar nesses caras aí. Nossa. Pretende ir com a gente? E o cara não tem um dedo. Não fui criado para Valhalla com vocês. Mas está longe de ser minha primeira batalha. Eu não gosto disso. Mas não serei contra. Até que enfim, hein. A gente tem que fazer o que tem que fazer, pô. Não leve meu filho para a mesma tempestade que te segue. Ele está falando da vingança. Como diria Chapolin, a vingança nunca é plena. Mata alma e envenena. Assumiu o comando. Vamos embora. Vamos embora. Não dá para erguer a vela ainda. Ainda não? Por que? Vamos embora. Eu vou ficar longe das torres. Porque dali eles já podem conseguir me acertar já. Ah tá, tem uma luzinha amarela ali onde eu tenho que aportar. Ih, já? Tá bom. Vamos embora. Quebra. Vamos embora. Tá tocha pra quê? Quebra o negócio todo ali? Calma aí que eu vou... Ih, tô quase morrendo. Vou dar um mergulho aqui para acabar com a água. Bora. Cuidado aí, vocês estão tacando fogo na gente também. Eu acho melhor dessa vez... Ah, mas não tem opção, né? Acho melhor a gente ir na moral. Tá tomando dano. Não era para subir não, mas tudo bem. Ele só faz o que ele quer. Eu quero ver se tem alguém lá em cima, que eu quero pegar o cara lá de cima primeiro. Deixa a tripulação... Ah, eles estão vindo juntos. Vamos lá. Na surdina. Beleza. Tem alguém em cima? Não. Tem uns caras ali embaixo. Calma, vamos pegar a sua parte. Ele não vai ver. Se os outros ali não me atrapalharem. Vamos pela planta. E o outro viu. Viu, mas não tem mais gente junto com ele. Então tá tranquilo. Caramba, já alertou todo mundo aí. Estou aqui, Igor. Cadê? Ah, os caras ficam na frente para todo mundo ver, velho. Se eu sair daqui agora já era. O flecheiro vai me ver. Os meus caras estão lutando ali. Ah, se eles estão lutando eu vou lutar também. É você mesmo. Não dá espaço não. Cadê? Não dropou nada? Não tem nada a relatar não? Eu tenho. Deixa eu relatar um negócio aqui. Acabou. Acabou. Opa, teve saqueio. Ih, aqui tem muita gente. Calma aí. Calma aí que é muita gente. Vamos pegar os caras lá de trás primeiro. Tem um ali em cima. Quanto mais a gente detonar melhor. Quebrou. De um jeito meio esquisito, mas foi né. Acerte o ponto fraco. Ah, eu te ataquei primeiro mesmo. Tô pensando o que? Quebrei o escuro. Quebrei você. Tem saqueio. Aqui é só para carregar. E tem um negócio ali. Tem um negócio ali, hein. Quebrei. Livro de aprendizado. Nova aptidão. Fúria de arremesso. Bimenu de aptidões. São aprendidos por meio de livros, ok. Alguns que encontram corpo a corpo, você pode atribuir até oito. De uma vez. Quando você encontra um segundo livro, com a mesma aptidão, ela é aprimorada dramaticamente. Para encontrar mais livros, buscar riquezas, livros costumam estar sob segurança de monastérios. Ou acampamentos militares. Corpo a corpo eu acho melhor. É aqui. Folha de arremesso de machado. Arremesso de machado. Atribuir. Pronto, triângulo. Tá tranquilo. Saquei isso aqui. Agora pode abrir a porta. Vamo lá, tem mais coisa para cá? Acabando você. Obrigado.